Eu comecei a tratar de fagofobia tem alguns anos, porque atendi um paciente que veio até meu consultório uns 4 anos atrás, porque eu tratava fobias, não é? Então, como eu tratava muita fobia, essa pessoa não tinha mais onde ir, e como muitas pessoas que sentem esse medo, essa dificuldade de engolir, foi a muitos médicos, fez muitos e muitos, vários exames, e o que é que acontece? Não aparece nada, não tem nada, e não tem nada, só que a pessoa não consegue engolir igual, ou demora muito para comer muito tempo, ou às vezes fica realmente passando um trabalho danado, porque emagrece, emagrece por ter uma grande dificuldade de comer, devido a vários medos que vão aparecendo, começa a prejudicar muito a sua vida social, porque aí fica difícil de comer na frente das outras pessoas, sem que essas pessoas reparem, não é? Sem que elas vejam que alguma coisa diferente está acontecendo. Então, a pessoa, além de tudo, vai saindo do convívio social e ficando realmente muito, muito retraída. Então, a pessoa, além de tudo, vai saindo do convívio social e ficando realmente muito, muito retraída. Então, a pessoa, além de tudo, vai saindo do convívio social e ficando realmente muito, muito retraída.